Você gosta de cultivar suas orquídeas em cachepôzinho de madeira? Hoje a dica é de madeira, tá? Qual a melhor madeira para você estar fazendo os seus cachepôs? Eu sei que muita gente faz os próprios cachepôs para suas orquídeas. Então, vou mostrar aqui os cachepôs que eu tenho aqui no meu orquidário. Eu tenho alguns cachepôs, que é o caso desse aqui, que eu não sei qual madeira que é. Tá vendo? Ele tá bom. A madeira é bem resistente, por sinal, mas eu não sei qual madeira é essa. Inclusive, esse cachepô aqui, gente, ele tava invernizado. Quando eu fiz o replante, muita gente falou que talvez a orquídea não iria gostar, porque ele tava invernizado. Mas o verniz foi passado só aqui para o lado de fora. E a minha orquídea tá linda, ó. É aquele meu dendróbion. Tem a haste floral enorme, a planta tá bem grande também. Esse outro aqui também, ó, é do mesmo desse daqui, ó. Que também tava invernizado por fora. Então, a orquídea não rejeitou. Tá aqui super enraizada. E aí, a dica que eu quero passar para vocês é dos cachepôs que eu tô usando atualmente. Depois que eu descobri esse moço que faz esses cachepôs, gente. Que é uma madeira que a orquídea enraiza demais. A orquídea gosta de enraizar nessa madeira aqui, ó. Aqui também. O tronquinho também é. Muita gente já sabe qual madeira é essa. Mas você que tá chegando aqui agora no meu canal, ainda não se inscreveu. Te convido a se inscrever aqui. Ativar o sininho para você sempre receber os meus vídeos. Olha, gente. Que enraizamento lindo. E a madeira que eu indico para você que quer fazer ou tem alguém que faz para você, tem acesso a essa madeira, é o Sansão do Campo, tá, gente? É uma madeira maravilhosa. Ela é resistente e o seu cachepôzinho vai durar bastante tempo, tá? Esse daqui, ó, eu não sei que madeira é. Tem bastante aqui no meu orquidário que eu comprei sem saber qual madeira é. Mas todos esses aqui, ó, que eu estou mostrando, são mais abertinhos. Eles são de Sansão do Campo, tá, gente? Olha que resultado incrível. De enraizamento. E é um cultivo que as orquídeas amam, tá? Ela vai enraizar por todo lado, como vocês estão vendo aqui, ó. E vai ser maravilhoso para a sua planta, tá, pessoal? O cultivo assim no cachepôzinho. Esse daqui também é uma madeira que eu não sei. Aqui, ó, a minha Cherry Baby que tá no coco. Acoplada dentro do cachepôzinho de Sansão. Aqui mais um que eu não sei a identificação da madeira. Mas você que puder fazer, comprar, ter acesso ao Sansão do Campo, é a melhor madeira. É o melhor que você pode oferecer para a sua orquídea. Uma casinha feita com esse material, tá? É o melhor que você vai oferecer para ela. Olha, tem também aqui, ó, acoplado. Olha que coisa linda. Olha o enraizamento, gente. Elas enraizam muito bem nesse cachepô. E quem não tiver acesso, fala assim, ah, mas eu não tenho essa madeira. Não tem como eu conseguir essa madeira. Gente, se vocês forem comprar, tem alguém que faz os cachepôs? Então, fala para a pessoa. Escolha uma madeira mais nobre. Uma madeira que não vai estragar com tanta facilidade, tá? Para você não precisar estar trocando a sua orquídea rápido. Às vezes a orquídea está bonita, toda enraizada. E aí o cachepô começa a apodrecer e você já tem que tirar. Então, para evitar esse transtorno, vamos escolher uma madeira que seja mais resistente. Como é o caso desse daqui, ó, gente. Tá vendo? Essa placa aqui, que o cachepô está, ó, é tipo um arranjo. Isso daqui é peroba, tá? O cachepô também é de peroba. Essa é uma madeira super resistente. Então, fica aí mais essa dica para você. Mas, em questão de enraizamento, que a orquídea vai abraçar essa madeira. Ela não vai rejeitar o sanção do campo. Vocês não tenham dúvida disso, tá? Eu super indico para vocês esse material para os cachepôs, tá, pessoal? Vou finalizando por aqui. Um ótimo dia. Espero que tenham curtido aqui o vídeo, deixado o like para ajudar o canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.